Ah, é verdade, teve o casamento, teve o casamento do Forever com o Elvis Presley. O que ninguém sabe, na verdade, é que, na verdade, esse casamento era pra ser meu. Só que a Lori não conseguiu pegar o visto, então a gente teve que cancelar. Era uma coisa que a Lori queria fazer muito, ela tava falando disso há muitos meses. Mas, como a gente tentou pegar o visto, foi recusado, ela não podia e o Forever e a Karine fizeram. Ela ficou, tadinha. Mas foi muito legal, foi divertido de qualquer jeito. Mano, foi muito engraçado. Mano, aquele Elvis, mó safado do caralho. Mano, Elvis, mano, Elvis... Aquele Elvis, eu não fechei aquele Elvis, não. Cara, ele fez lá o bagulho dele, ele fez a live dele, sei lá o que ele tava fazendo. Ah, e aí o filho da puta fechou e começou a dizer... Ah, então vocês, 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 vocês são streamers, right? They're like, how does that work? E aí a gente começou a falar, ele, ah, why do people... I try to watch that once. Eu tentei, eu vou falar em português, né? Eu tentei assistir uma vez, eu não consegui assistir nem em 20 segundos. Por que que alguém ia querer assistir outra pessoa jogar videogame? O cara, mano, decidiu farpar todo mundo do nada, mano. De graça. Eu falei, ó, é a mesma coisa esporte, caralho. Por que que você fica assistindo os caras jogarem basquete? Vai lá você jogar então, porra. Qual? A mesma coisa. Aí ele... Você conseguiu ver na carinha dele que ele ficou sem resposta? Ele fez assim, ó... Eu não gosto de esporte. E aí, tá bom, tá bom, vai lá, seu Elvis. Caralho. Mas foi de brincadeira, ele não foi cuzão, não. Ele tava fazendo o roleplay ali, mas foi engraçado, foi engraçado. Céu de farpas. Mas foi muito engraçado, foi muito engraçado. Foi uma experiência divertida. A real é que, mano, qualquer bosta que a gente fizesse teria sido muito bom. Porque todo mundo tava tão feliz, tava tudo... A gente ficou... Na real, antes do casamento, a gente ficou uma hora na calçada. Sem fazer nada, tá ligado? A gente tava... E foi engraçado pra caralho. E aí, tá ligado? E aí, tá ligado?